Exatamente, doutor. Hoje o pão é bruto. Vai, cara. Eu vou ligar pra Corrinha. Corrinha? Se pega, vou falar sobre a previsão do tempo. Oh, 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 oh. Esse nome de Corrinha. Alô? Alô, tudo bom? Tudo. Mas que tá, senhora, dona Corrinha? Tudo bem, graças a Deus, e... Doutor Corrinha, é o seguinte, eu trabalho no Jornal Nacional com previsão do tempo, sabe? A gente treinava uns pombos, ele dizia, movendo temperatura, aí agora com a terceirização, aí eu tô com dois empregos, sabe? Aí eu queria ver, eu podia sim ficar ligando pra senhora e passar, como é que tá a previsão do tempo? Pode sim. É, como é que tá o tempo aí, hein? Tá quente. E a chuva, hein? A chuva? Se a senhora acha que chove, quando? Bom, pode chover em qualquer minuto, em qualquer hora. Tá inubrado pra chover, né? Tá inubrado, né? Mas só quem sabe é Jesus, né? É, só Jesus. O que eu tô dizendo aqui é o seguinte, que o tempo, a previsão, é que ele vai ficar mais claro na parte do dia, e quando chegar no fim da tarde, ele vai escurecer. E como nem todo dia é de sol, hoje é um dia bom pra você botar um maiô, subir no jumento e pegar um bronze. Vai com o jumento da sua mãe, seu condo, seu fila da p***, seu viado, vai tomar no c***. E o tempo, hein? Pra sua mãe, seu fresco. Vai lá em cima do telhado pra ver se vai chover. Vai você e sua mãe, seu p***. Ai, p***, 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 p***. A corria é bravo. Eu vim aí pra valdinete. Valdinete. Vai lá que ela vai adotar um menino, só. Não, não. Esse menino é o Justin Bieber. Tchau. Guys. Obrigado.